Olho para tudo e tudo me faz chorar Deixas-me muito, já não posso mais falar Sei que estás confuso, mas isso é normal Para mim és uma musa, alguém muito especial Já não te vejo há um dia, para mim pareceu-me um mês Já te disse o que sentia, agora é a tua vez Deixa-me voar, quero sair daqui Quero estar a outro lugar, queria-te ter só a ti Em ti estou seguro, onde é que eu não vou sair Nem que atravesso um muro com o risco de cair Não me largues mais, eu não te quero perder Tens de voltar ao caixo que eu senti, não sei viver Já senti a plenitude, não importa o que tinha feito Eres a minha virtude, nunca foste o meu defeito Digo-te o que sinto e não parece entender É verdade, eu não minto, tenho mesmo que te ver Leva-me contigo na palma da tua mão Que eu já não consigo pisar mais este chão Leva-me para longe, que eu não consigo andar Quero estar contigo, o teu mundo é meu lugar Acabaram-se as palavras que saiam de ti Estivesse onde estavas, eu sentia-te em mim Abraço-me uma vez e outra a seguir Abraço-me já sem três, já te estou a sentir Não te quero enganar, sentia-me tão bem Quero o teu olhar, eu sem ti não sou ninguém Podes prender-me em ti, podes voltar a gostar Diz-me o que é que fiz, que eu tento mudar Não suporto ver-te assim, sentes-te culpada Me põe a culpa em mim, acho que foste pressionada Tenta perceber, não te sintas mal Tenho que dizer que tudo em ti é especial Uma página rasgada e arrancada pelo vento Não pensei mais nada, não me saís de pensamento Estás em todo lado, nas paredes e no mar Não quero ficar parada, não te quero largar Passa a noite e o dia sem que eu sinto a passar Tudo o que eu queria era o tempo a parar Ficava sozinho, talvez a pensar demais Mas talvez é um caminho para atingir meus ideias Leva-me contigo na palma da tua mão Que eu já não consigo pisar mais este chão Leva-me para longe, diz que eu não consigo andar Quero estar contigo, o teu mundo é meu lugar Acabaram-se as palavras que saiam de ti Estivesse onde estavas e sentia-te em mim Abraço-me uma vez e outra a seguir Abraço-me já se entrei, já te estou a sentir Leva-me contigo na palma da tua mão Que eu já não consigo pisar mais este chão Leva-me para longe, diz que eu não consigo andar Quero estar contigo, o teu mundo é meu lugar Acabaram-se as palavras que saiam de ti Estivesse onde estavas e sentia-te em mim Abraço-me uma vez e outra a seguir Abraço-me já se entrei, já te estou a sentir